Início da noite de sábado, por volta das 19h30, aconteceu um acidente envolvendo três veículos. Foi na Avenida Tupi, zona sul de Pato Branco. Inicialmente, a colisão envolveu dois Corsas. Com o impacto da batida, um dos veículos bateu contra uma Fiat Strada estacionada na rua Ribeirão Preto. Ninguém ficou ferido neste acidente, não sendo necessário o acionamento de socorro. No entanto, algumas pessoas envolvidas nesta ocorrência iniciaram uma confusão. Com pedras, praticamente destruíram dos carros. Nessa situação também, o cidadão após um acidente de trânsito, que a gente entende como uma situação até normal, corriqueira, a gente atende em torno de três, quatro acidentes por dia na nossa cidade. Esse acidente envolveu dois a três veículos ali nessa situação. E o causador do acidente, parece que entrou em discussão com os demais proprietários do veículo e acabou ainda, além do acidente, além do dano gerado, teria apedrejado os veículos no local. Então, um fato lamentável, esse cidadão ainda não foi identificado, mas os próprios envolvidos ali no acidente estão fazendo diligências com relação a isso. A gente acredita que daqui a algumas horas já teremos a identificação desse cidadão. Num fato como esse, poderia, às vezes, um das pessoas, às vezes, de posse de um moto, uma arma branca ou até mesmo a reunião de populares ali, esse cidadão poderia ter sido ferido ali, às vezes, linchado ou numa ocorrência diferenciada ali, trazendo mais uma lesão corporal.